Caixa Coga Minha guitarra, minha guitarra Passa o geral, passa o geral pro povo, vai, vai Essa é a tropa da brigadeira Tropa da brigadinha O comando é dos paredões Ninguém que tá solteira, bota o dedinho na boca, assim ó E a tropa mandou, você vai no chão, 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 chão A tropa mandou, você obedece, desce, 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 vai A tropa mandou, você vai no chão, 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 chão A tropa mandou, você obedece, desce, 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 vai A tropa mandou, você vai no chão, 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 vai no chão, vai no chão A tropa mandou, você obedece, vai até o chão, bigona, vai no chão, vai O comando é dos paredões A tropa chegou e a novinha obedece Macharada fica olhando os paredão, tudo enlouquece Eu egualizei o médio, o grave é bicho papão Não vinha que dar solteira, prepara o popozão Prepara o popozão pra descer até o chão E a tropa mandou, você vai no chão A tropa mandou, você obedece Vai no chão A tropa mandou, você obedece Vai no chão Vai no chão Vai no chão A tropa mandou, você obedece Desce Desce Vai 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 Vem Vem Essa é a Vai 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 Vai